Novo Dragões Laboratório Ajeitar a bola, Alex, elas, bola cruzada aqui, vai para ser o mar de cabeça, é o goooooooool Goooooool Goooooool Porto, Porto, Porto Camisa 4 Diogo Leite Aparece ali ao cruzamento de Alex Elas E manda uma tolada Uma tolada Lá para dentro Lá para o fundo da baliza de Muriel É o primeiro Eu disse, tirava a gol E a chama acendeu Diogo Leite faz o primeiro E é para quem grita comigo É para o meu Para o teu Para o nosso Porto Da vida Excelente livro do copo do Porto Dragões Laboratório As experiências de percepção Tudo bem sai da bola parada Novamente a fazer estragos Novamente a dar um resultado melhor Neste jogo do que a exibição Até aqui É um livro Superiormente marcado Por Alex Telles Depois Diogo Leite Foge ali A marcação De Matija E faz um cabeceamento Muito colocado A estirada de Muriel É também ela bem feita Vai com tudo Guarda-redes Estira-se todo A bola bate-lhe ali ainda Na luva esquerda Mas entra Excelente Futebol do Porto Excelente a forma Como já Já conhecemos na época passada Como o Futebol do Porto Trabalha as bolas paradas Aos 26 minutos Diogo Leite Faz a primeira chama A acender no Jamoura E vocês desse lado Eu vou ver aqui No Facebook Portal dos Dragões E Rádio Portoense Quem grita connosco Vence o Porto O golo do Diogo Leite E a equipa do Menezes Que vai trocando a bola Na sua liga em cima Olha o passo E recupera o Porto Vai ceder o gol 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 E a do Porto E a do Porto Otávio Otávio Otavinho Otavão Foi ladrão Roubou a bola Dribla a guarda-redes Dribla a Muriel E empurra lá para dentro Lá para o fundo da baliza É o segundo O início desta segunda parte É o golo do meu Do teu Do nosso Dragão Gol David É um golo que nasce De uma De uma perda de bola Infantil Do Dalcio Dalcio que é Como eu te dizia É um jogador É um avançado Daída É um jogador que pensa Que é um avançado Está neste momento Colocado A jogar ali No centro do governo Um iolo Um médium É uma posição cómoda Para ele Ele que entrou Para o lugar do Matija E a errar ali No momento de transição A jogar novamente para trás A não levantar a cabeça A perder a bola E Otávio depois Muito bem A driblar o guarda-redes Perceição exata Onde está O goleiro adversário A fugir-lhe Facilmente Depois a finalização Com o pé Com o pé esquerdo A fazer o segundo golo E o futebol O Porto agora Pode crescer no jogo Pode estabilizar E pode ainda Conseguir um resultado Mais confortável Excelente entrada do Porto Erro Craço Excelente entrada E vocês desse lado Já tomou a sua decisão E apita Para a grande penalidade É penalti Para o Porto Grande penalidade Máxima É a oportunidade Única Para o Porto Voltar a avançar No marcador O remate da errada Ia para o fundo Da baliza A mão de Henrique Desviou a bola Penalti Para o Porto Falta Um minuto Para atingir os cinco De compensação Oportunidade Máxima Para a equipa do Porto Chegar à vantagem Vamos lá Porto Todos juntos na nossa sintonia A dar força A energia positiva Esse mar azul digital Que se liga na Rádio Portoense E no Porto Canal Vamos dar energia A Alex Teles Porque é ele Que se vai preparar Para a grande penalidade Ajeita aí Camisa 13 do Porto Alex Teles vai ajeitar E vai arrematar Será que vai ser gol? Eu quero gritar Eu quero torcer Eu quero vibrar com vocês O gol do nosso Porto 2 a 2 Vai Alex Teles Vai fugir É para a bola Ajeita meu menino Bola de chute Gol 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 Calem as toupeiras O Porto marca O Porto volta a ganhar este jogo de certezinha 3 a 2 Alex Teles Na marca da grande penalidade Não perdoou Não há toupeira que salve Ela foi para o fundo da baliza É golo da Alex Teles É golo do meu É golo do teu É golo do nosso dragão Porto, Porto, Porto Nada a dizer Penaltis O professor Carlos fez trabalho Fazer o vídeo árbitro Marca penaltis Alex Teles Tranquilo a brincar a bola do lado esquerdo Tirada de Muriel Para a sua Para o seu lado esquerdo Alex tem a brincar à direita do guardaques Penaltis bem marcado E o futebol do Porto agora é só segurar até final Outros três pontos importantíssimos Para continuar na liderança Mas já tem melhor defesa do gol Portanto vou ser hoje O futebol do Porto continua na frente É golo do meu Porto É o terceiro O futebol do Porto Volta a estar em vantagem na partida Quando já passa do tempo de compensação De certo que o Sistra vai dar mais algum tempo E vai a equipa do Valenço lá para cima Bola longa Vai nas alturas Herrera A limpar Dali a bola vai sobrar Para quem é...